Salve salve rapaziada, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje rapaziada eu estou indo levar o Logos para colocar um insufilme galera, vamos colocar G5 nos vídeos dele como o Logo está top, imagina no G5, nós vamos meter G5 no bagulho esses bagulho de tirar filme para deixar o bagulho em aquário, eu não gosto galera, viemos buscar o carro aqui, se liga nos vídeos, se liga no G5, se liga olha só, dá para ver nós agora, se liga aí é isso aí rapaziada, mais um progresso no Logos, já vai deixando like, se inscrevendo no canal demorou? Salve salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui do meu canal já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e também me seguindo lá no Instagram rapaziada, que é muito importante, demorou? chegou o momento de buscar o Logos lá na Delta Filmes lá com o Diego, que é o parceiro nosso aí já com o insufilme novo galera, ele mandou mensagem aqui para mim mandou eu ir buscar, finalzinho da tarde agora, 5h30 da tarde vamos correr lá, bora buscar o Logos e eu vou gravar tudo para vocês demorou rapaziada? então, bora que bora, bora ver como que o Logos ficou eu estou ansioso demais rapaziada, para ver se realmente deu tudo isso de diferença fechou? bora sabe rapaziada, estamos chegando aqui no Diego, vamos ver o Logos lá dentro estou filmando antes, para vocês verem que é a primeira impressão do pai olha lá ele lá vamos ver de qual é a cena do bagulho charme vamos ver de qual é a cena vamos ver de qual é a cena vamos ver de qual é a cena eu vou colocar, chega um moleque oi, tudo bom? tá bom, fique em paz tá bom, tranquilo rapaziada do céu, o que ele ficou top hein mano vou mostrar para vocês já de perto a primeira é a minha reação ao ver o negócio espelhadão mesmo rapaziada, o trem ficou massa na frente a gente não colocou, vou mostrar para vocês já na frente a gente não colocou por motivos de prisão vamos fazer um videoclipe aqui para vocês, fechou? agora que bora tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tchau, tchau. 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 Tchau, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.